Inédito no ocidente, este filme amador parece mostrar um ovni sobre o parlamento em Viúlius, a capital da Lituânia. A aeronave paira sem produzir ruído e aparentemente aterrissa. Ao amanhecer do dia seguinte, a milícia local gravou estas imagens em vídeo. Aumentada, a aparência do visitante noturno é esta. Ele se move diferente de um helicóptero ou avião normais.